Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia! Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Vou fazer para vocês, gente, mais um vídeo de rotina, tá? Estou para fazer algumas coisas, está aqui na minha cabecinha, espero que eu consiga fazer tudo agora de manhã, gente, já tomei meu cafezinho da manhã, voltei e sentei aqui na cama e estava vendo, gente, uma novela que está tendo na Globo Play, não sei se vocês já viram, pele de mentiras, eu estou gostando bastante. Gente, a minha vontade é de continuar aqui na cama, mas o sol está lindo, tem muita coisa para fazer, então não adianta, tenho que levantar, né, como vocês sabem, sou mãe de três, né, então é muito trabalho por aqui, muita bagunça, então é muita coisa para fazer. E, gente, agora eu vou lá, mas antes eu quero mostrar uma coisa para vocês, que vocês viram aí na capa, né, obviamente, e eu comprei uns organizadores que eu estava querendo muito comprar, estava com muita vontade, só que estava esperando chegar a graninha, não chegou a graninha, mas chegou o cartão da gente, a gente paga a fatura, então a gente vai lá e compra de novo. Aí, o que que acontece? Eu vou mostrar para vocês o que eu comprei, tá, e espero que vocês gostem. E, antes de tudo, quero convidar você que não é inscrito, né, gente, aqui no canal, que se inscreva aqui embaixo, deixa o like, compartilha se você acha que alguém possa gostar desse conteúdo, e se você quiser me ajudar, assiste até o final, tá bom? Vai me ajudar muito, então, bora lá. Eu pedi meu filho para ir ali buscar um refrigerante, e agora eu vou mostrar para vocês isso aqui, ó, que eu ia mostrar no vídeo de ontem, acabando que eu esqueci, e eu vou mostrar agora para vocês o que eu comprei, muito bonitinho, gente, uma gracinha. Vou botar aqui na mesa, para vocês verem. É simples, tá, gente, mas eu vou mostrar. Eu comprei esses copinhos aqui, ó, estava R$9,99, se eu ver, seis copinhos, ó, rosinha. Ai, está custando focar, né? Ó, que gracinha. Eu achei o verde mais lindo, só que, como eu estou fazendo, comprando tudo rosa, aqui para a minha cozinha... Calma, pega aqui para ele, mais biscoitinho. Aí, gente, eu comprei o rosa, por isso. Aí, gente, eu comprei esses copinhos rosa, que vieram seis, vou até botar lá para lavar. Deixa aqui, ó, conforme vocês podem ver, quem é novo aqui, aqui é tudo rosinha. Daí, comprei esse negócio aqui para carro de levar para a escola. Tinha rosinha também, mas como é para levar para a escola, escolhi essa cor. Né? Querendo pegar, gente, ó. Tem que lavar, tá, meu amor? Aí, gente, comprei esses organizadores aqui, ó. Comprei dois pequenininhos. Pode deixar ele, Calma. Só olha para ele não cair para mim. Aí, comprei, gente, ó, dois organizadores pequenininhos. Comprei, desse daqui, comprei dois, sei, ó. Olha eu dois, gente. Esse aqui eu comprei três, ó. Porque eu não sei qual que vai ficar melhor. Esse aqui é para poder eu dar uma organizada lá na minha geladeira. E comprei três desse maior aqui também. Eu não sei como é que vai ficar. Aí, o que que acontece? Essa semana eu vou fazer compra. Também vou fazer compra. Vou limpar minha geladeira. E vou gravar tudinho aqui para vocês, tá, gente? Então, hoje eu vou mostrar isso aqui que eu comprei. Comprei dois do pequenininho. Três dessezinho que mede, né? Vamos falar assim. E três do grande. Ó, gente. Bastante, né? Grava demais para vocês verem melhor. E é isso, gente. Tá? Isso que eu queria mostrar para vocês. Minha comprinha de cor e rosa também. Vou lavar tudinho. Vou deixar secando. E quando eu for no mercado essa semana, aí eu gravo para vocês. Porque, por enquanto, gente, a minha geladeira está assim, ó. Está desativada, né? Eu acho que todo mundo, na maioria das pessoas, é assim. A gente acaba, no final do mês, né? Economizando para virar o cartão para a gente comprar mais. E é isso, gente. Agora eu estou aqui também com uma roupa para batendo, tá? Na verdade, ali é pano de prato só. Estava de molho, gente. Deixei aqui batendo. E agora eu vou arrumar a casa. De novo. Não está muito bagunçada, não. Só essa blusa aqui do meu esposo, ó. Hoje não está muito bagunçada a casa, gente. Graças a Deus, olha. Está bem organizadinho. A única coisa que eu vou fazer aqui, ó, é lavar a louça. Aí eu botei uma carne aqui para descongelar também. Ó, pernil. E eu vou lavar a louça agora e guardar aquelas de louça. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Olha, já coloquei a cortina, né? Ali ficou lindo, olha. Aí eu acho que você já tá louvada. Eu vou deixar essa secar, gente, como sempre. Que enquanto elas secam eu faço outras coisas, né? Depois eu guardo. Aí eu tô fazendo um pernil, né? Que eu tô fritando. Já fervi, vocês viram que eu fervi. Agora eu tô fritando lá na panela. E já passei um pano aqui também, ó. Já varri, passei um pano no chão da cozinha. Vocês viram espirrando um produtinho, gente? É que eu coloco um pouquinho de limpa-piso com um pouquinho de cloro. Porque branco suja muito. Aí... E coloco um pouquinho. E vou espirrando, né? Pra poder não entornar. Achei prático. Aí eu tô falando, meu filho tá carregando. Aí aqui continua batendo aquelas panas de prato, tá? Tá enxaguando já. Aqui também na copa, gente. Deixa eu acender a luz aqui. Também, ó. Já passei um paninho aqui. Já troquei o papelzinho do cachorro. Já passei também isso aqui, ó. Eu coloco nesse vidro aqui. Já coloquei. Já passei um pano lá no banheiro também. Já fiz muita coisa, gente. Ó. Já passei um paninho aqui no chão do banheiro também. Acender a luz. Já expliquei pra vocês, tá, gente? Que isso ali é escuro. Porque esse banheiro é bastante antigo. Ó. Vocês vão ver que ele é antigo. Tem que reformar. Mas não é o que a gente vai fazer no momento. Então, ele tem isso aqui meio preto mesmo. Tá? Mas ele tá limpinho. E aqui na sala também. Eu já passei um pano. Já varri. Ó. Só o carrinho mesmo do neném que tá aqui. Mas eu também já vou tirar. Primeiro eu vou tirar essas coisas daqui de trás. Pra poder... Pra poder... Guardar. Dobrar ali. Tá, gente? Mas tá tudo arrumadinho já por aqui. Aqui na... Aqui fora também eu já tava varrendo. Toda hora você sai do lugar, gente. As crianças tão ali brincando. Aí eu vou... Vou colocar essa planta. Pra cá. Pra segurar a porta. Quando tá ventando bate. Tá bagunça, hein, Carlos? Aí, ó. Vocês veem o sujeiro que eu tirei daqui agora. Já botei o tapetinho também pro lugar. Mas... Toda hora alguém vem aqui e tira. Ó. Aqui já tá arrumadinho. Aí ali eu tô varrendo e passando um pano agora. Que eu não vou filmar pra vocês. Que já tem bastante vídeo aqui nessa parte, tá, gente? Eu tirei o banco e botei pro lugar novamente. Agora eu vou lá passar um pano naquela mesa, tá? E é isso. Gente, eu deixei de vocês aí. Enquanto eu vou pegar aqui os panos de prato, ó. Vou pendurar lá fora que o sol tá bem bom. A casa, graças a Deus, gente, tá bem organizadinha hoje. Acho que é porque adiantei um pouco ontem, né? Ontem minha mãe teve aqui me ajudando. Aí agora... Vou levar lá atrás. E... João dormiu. Aí, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou descansar um pouquinho. Ah, eu vou terminar lá de ver minha novela lá, minha série lá, né? Não sei se é sério, se é novela. Também é novela. Mas... Agora é mais moderninha, fala sério. Aí eu vou terminar. Esse portão faz barulho e corta a João. Aí, ó. Tô até com essas roupinhas aqui, ó. Eu vou tirar agora. E vou colocar as panas de prato pra poder secar, aproveitar o sol. E vou lá descansar, gente. Porque eu tô trabalhando direto, direto, direto. Direto. Não adianta. Todo dia tem serviço, tá? Se eu não tiver um tempinho pra mim também, fica difícil, né, gente? Ai, que sol maravilhoso. Até sentei aqui no banquinho, ó. Gente, que sol gostoso. Ai, que delícia. Gente, vontade de dormir no sol. E é isso, gente. Eu vou até finalizar o vídeo já de uma vez com vocês. Tá bom? Aí vocês fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Se assim Deus permite. Beijão, gente. Tchau. 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 Tchau.